Oi gente, vocês não sabem o que está acontecendo. Piero, o Zap colocou câmera na sua casa e disse que vai fazer um Big Brother na sua casa. Vai começar o Big Brother X-Shot Crusher. Oi gente, vocês não sabem o que está acontecendo. O Zap está querendo fazer um Big Brother na nossa casa e ele instalou seis câmeras, galera. Galera, está todo mundo mandando mensagem para a gente no Instagram do Piero, no Facebook da Helena, no Instagram da Helena. Em todos os redes sociais. Todo mundo está dizendo que o Zap fez um vídeo, né? Sim. E aqui, ó. Ó, Rodrigo Pontes mandou. Piero, o Zap colocou câmera na sua casa e disse que vai fazer um Big Brother na sua casa. Olha o vídeo no canal dele. E cuidado. Cuidado? E eu não lembro o nome do canal do Zap. Eu lembro, não era canal do Piero Start? Zap do Piero Start. É isso. Vamos lá assistir esse vídeo para a gente entender o que está acontecendo. Vamos. 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 Vem. Obrigado, gente, por ter me mandado essa notícia. Galera, nós estamos aqui no canal do Zap. É. E vamos assistir esse vídeo junto. Vamos. Oi, gente, também quero ver isso aí. Isso. Bora? Bora. Bora. Ah, eu estou até com medo do que eu vou ver nesse vídeo, hein? Olha, ele colocou até a minha cara ali, ó. Gente, eu não acredito que foram seis câmeras. Seis. Seis câmeras. Seis? Como ele fez isso? A gente estava vendo? Tá, vamos assistir, então? Que loucura. Bora. Bora, deixa eu arrumar a câmera aqui. Iremos agora ver o vídeo do Zap. É. Eu, Zap, vou fazer um Big Brother na casa do Piero Start. Vamos ver. Olá, galera. Vai começar o Big Brother na casa da família Start. Eu instalei seis câmeras. Seis câmeras na casa deles. E eles não sabem de nada. E vamos ver esse jogo. Vocês não vão perder esse Big Brother. São grandes cânceres. Eu não sou só pra você. E eles vão perder esse Big Brother. A gente vai perder esse Big Brother. Mas é um Big Brother. Não vai perder esse Big Brother. Então, vamos ver o Big Brother. Então, vamos ver um Big Brother. Então, vamos ver. Seis câmeras. Seis câmeras. Verdade. Ele vai transmitir ao vivo isso? Nossa. Eu não acredito. A mãe do Piero. Está na cozinha. Foi aonde? Ele tem que sair da cozinha. 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 Pode sair da cozinha. Pode sair da cozinha. Guardando as compras. Quem é que não guarda as compras? Todo mundo guarda. Meu Deus. Eu chegando? Isso foi ontem. Helena está jogando. No quarto dela. Meu Deus. Ele gravou o seu quarto, Helena. Ele gravou você também. Imagina se você estivesse trocando de roupa. Ou sei lá. Será que no banheiro não tem câmera, gente? Não. Ele falou seis. É. Tava jogando. O que tava jogando? Tá. Ai, o Brahim. Câmera três. O Piero está no quarto dele. Eu tava brincando com o Brahim. O irmãozinho dele. Sozinho. Ai, que bonitinho. Eu vejo amor. Eu vejo amor aí. Eu vejo amor aí. Eu também. Tudo bem. Claro. Como é que não vai amar o irmão dele, né? Sabe ele? Vamos. Música Número quatro. É onde deles fazem churrasco. Está vazio. Você é quatro câmeras Você é lavando o carro? Eu sei de água Gastando água Eu que pago a conta Seu zap Mas tem uma lição você Zap feiroso falando que eu gasto água Eu sempre desligo a torneira Antes de enxaguar Que fofinho O pequeno da família O pequeno da família Então Ninguém conta nada pra eles Eu vou preparar os jogos Os desafios E eu volto no próximo vídeo E que comecem os jogos Boca aberta Boca aberta O que? Você vai ver, Zap? É, vai ver Vamos voltar Vamos cortar aqui Galera, nós tivemos uma grande ideia Isso mesmo, galera E a gente vai no mercado Comprar alguma coisa Porque a gente vai passar a noite A noite no carro É isso aí, galera Vamos passar a noite no carro Porque a gente não quer ser filmado A nossa vida íntima Imagina Filmando Nós tomando banho Nós comendo Cadê a nossa privacidade, gente? O que o Zap está armando? E ele falou assim Que comecem os jogos E desafios Não vamos ficar nessa casa Pra saber dessas coisas Né, Helena? É A Helena está focada aqui no Livrão E do Lucas Neto É que ele filme sabe Jogos Mortais? Hã? Hã? Então, vamos no mercado Comprar coisas pra gente sobreviver Dentro do carro Isso mesmo, vamos lá Vamos lá Bora, Pedro Vamos Então, galera Nós estamos indo no mercado Agora Verdade É É isso aí, galera Só bora Bora comprar as coisas Pra gente passar a noite No carro Sim E a gente vai conseguir Com certeza O Zap não vai filmar nós não, hein? É Não mesmo E vai dar tudo certo, viu, gente? É Tomara, né? É, tomara Né, amor? Verdade Nós somos uma família unida Sim Uhul Nós vamos derrotar esse Zap um dia ainda Sim Com certeza É Né, P? Sim Mas eu acho que vai demorar muito ainda Tomara que não, né? Tomara, hein? Quero que a casa, o Zap Ele leva ele pro policial Bom, estamos chegando, gente Estamos chegando Estamos chegando Galera, agora Agora iremos mostrar as coisas que a gente comprou Beleza? É Olha isso aqui X-Shot Havoc Max Havoc Olha só Essa Nerf é muito legal E também Essa aí, a Crusher X-Shot Crusher É da X-Shot E ela vem 48 balas, galera Ah, vamos abrir Ah, vamos abrir Nós vamos Essas arminhas são muito fortes É E vamos tentar assustar o Zap com ela Sim Porque a gente vai dormir dentro do carro E se ele vir, a gente Tá, 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 tá Traga nele Vamos lá Vem aqui, vamos abrir, gente Bora Vamos Abre, ajuda aí, Pera Aê Vamos lá, vamos lá Galera, já montamos a arma E olha como ficou, galera Que da hora Mano, é lindo A minigun Essa aí é a minigun Caraca Nossa, Pera Vai lá, dá um tiro, Pera Olha a linha lá Vamos ver Mano, é muito forte Muito E essa aqui é assim, ó Puxa pra trás E atira Então, galera Vamos deixar as armas Dentro do carro E se o Zap Vem ficar arrondando O carro à noite Nós vamos estar escondidinha E mirar nele Metralhar ele Porque bala nós temos bastante Né, Pera? Muito Então, é isso Galera, estamos tudo pronto E vai ficando o vídeo por aqui Beleza, galera? Mas se o Zap aparecer A gente vai gravar tudo, beleza? É isso aí, galera Ó Estamos aqui Eu já estou com a minigun Aqui E vamos ficar Aguardando, né? É Se a gente ficar com fome Também tem umas coisas Pra gente comer E vamos ficar aqui Isso aí Todo mundo acomodado É Então Quando o Zap é tão esperto Coloca, tem uma câmera aqui Agora são Seis horas Já está anoitecendo É Então é isso Voltamos no próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E Tchau, galera Tchau A Lê já está jogando ali Pkx, Lê? Não Não, é um Roblox Roblox? É Ah, que legal Qualquer coisa, Piero A gente pega o Playstation E vamos jogar Fast Night Beleza Se dá aqui Sim O Wi-Fi pega aqui já E eu vou ficar aqui no celular Isso Então é isso Então, galera É isso aí É isso aí, galera Tchau E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo